Música Música Bom galerinha, Roosevelt está aqui na área de novo com ele O nosso querido e amado personagem da Vade Esse belo cosplay de S.I.M.O. Belmonte Vamos encarar o último boy do jogo Dark Souls 3 A jornada foi treta, difícil Zerar e jogar somente com o machado Com o machado, com o chicote Estamos jogando com o chicote E é isso aí galera Chamei dois amigos para nos ajudar E vamos ver o que vai dar Esse boy tem duas fases e vamos lá Obrigado, desde já agradeço a todo mundo galerinha Obrigado a todo mundo aí que está deixando aí joinha A chinelada no joinha Estão curtindo aí os vídeos Dos cosplay que eu estou fazendo No jogo Dark Souls 3 E vamos ver o que vai dar agora galera Vamos que vamos Último boy do jogo Vamos lá E vamos lá E vamos que lá E vamos embora Vamos ver o que vai dar Ah uma das cintas É o nome do bicho É o nome dele É o nome do bicho É o nome do bicho É o nome do bicho Oh Nossa galera, na base de chicote é treta, viu? Então, quase deu nenhum. Toma! Aqui é uma nuvem tóxica. Eu estou quase tomando a janela. Eita, olha que batalha é essa. Eita, olha que batalha é essa. Eita, olha que batalha é essa. Deixa eu pegar. Vamos lá. Eita, olha que batalha. Opa! 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 Bom, Sombra Pálida foi para o espaço. Falei, levando uma pequena de Deus. Infelizmente, nos deixou. Falei, levando uma pequena de Deus, acolhado em Deus. Mas uma pequena de Deus, acolhado em Deus. Falei! 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 bom foi-se é eu só agora é eu só gente é galerinha agora eu tô solo vamos lá a hora que eu vou usar um negócio filha da polícia é velho a sair dessa rapaz ah pegou mano sério toda vez que eu tomo o extra ele vem pra cima é desgraça ah não acredito que eu tomei esse igual que eu não acredito que eu morra eu acho que não pegou é galera tá complicado é verdade hein e é 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 o é é é é é é o nosso negócio errado rapaz agora que eu tô vendo ai ai sai sai a nossa hora eu queria estar perto dele morreu eu tomei mas ele morreu bela batalha galera bela batalha mas foi uma bela batalha eita detonado ai no chicote com simon belmonte é isso ai galerinha bela batalha eita nois não me sobraram 5 questinhos é lógico que tive a ajuda do fantarminha ali né mas é isso ai galera curti o final e vamos curtir o finalzinho do jogo ai com simon belmonte bela batalha muito boa muito boa muito boa batalha é galera é isso ai foi difícil foi dureza mas as aventuras do simon belmonte do jogo castlevânia e homenagem a esse belo jogo castlevânia termina por aqui galera e agora é só a gente esperar o próximo cosplay ai de personagem que eu irei fazer é isso ai meu caro é isso ai meu caro é isso ai meus amigos finalizamos o jogo E até o próximo né Até o próximo detonado aí de personagem Pode ser de filme, desenho, anime, não sei Valeu galerinha, obrigado a todo mundo Fique com o papai do céu galerinha Obrigado E fui